Pessoal, olha, eu tenho essa teoria, se eu duplicar meu dinheiro, ok? E eu retirar a metade, pense nisso no momento, você duplicou seu dinheiro e você retirou a metade, isso quer dizer que você tirou o seu investimento original do mercado, ok? Então o que estamos jogando agora? Estamos jogando com o dinheiro da casa, outra maneira de dizer isso, obviamente, é você está jogando com os seus lucros, você retirou o risco do trade, bem, você tem zero risco de perder o seu capital original, sim, você tem risco de perder o que você ganhou, mas pense nisso, seu investimento pode ir até zero e nunca, na verdade, ter de dever nada e você não perder o seu dinheiro capital original. Se você se for nesse tipo de situação, ok? Você ganha muita confiança para operar o mercado como uma instituição, como Warren Buffett, como um profissional. Então é tudo sobre gerenciamento de risco, ok? Quando algo duplica, eu vou retirar agressivamente uma boa porção do meu dinheiro. Agora, eu falei para vocês, na última perna para cima, eu retirei 40%, não 50%, mas vocês entendem, é o mesmo conceito, eu não fiquei, não foi mais uma perna a mais e para fazer mais 10%, é só isso que faltava, mas eu não sou um desses compradores, vai dormir por 10 anos e espero que tudo esteja bonito e tranquilo quando eu acorde. Eu sou um player mais ativo, mesmo jogando no longo prazo. Então, se eu estou operando algo por 5, 10, 15 anos, depende. Eu ainda vou fazer realizações de lucros ativas quando eu vejo que esse item já foi para frente do que ele podia fazer, que esse movimento para cima já não é mais sustentável. Então, eu acredito que através desses movimentos eu posso fazer muito mais e performar o indivíduo que não toma essas vantagens de momentos de realização de lucros em ralis até lá em cima. A diferença de quem fica com esses movimentos de para cima e para baixo fica parado. Eu não sou assim, eu sou ativo no meio. Onde meu ponto que começou e meu ponto final, eu estou realizando lucro, eu estou acumulando aqui embaixo, realizando lucro aqui em cima, acumulando aqui embaixo, realizando lucro aqui em cima e não é somente comprar, rezar e esperar. Eu sou mais ativo no meio. Então, eu combino um estilo mais ativo no longo prazo, na acumulação de longo prazo também. Então, isso é porque, isso é o que eu ensino meus traders de riqueza a fazer. E porque quando a gente sempre performa muito mais do que qualquer coisa que você encontra lá fora, como uma firma ou algum outro player de longo prazo. Agora, é garantido, eu não estou falando isso porque eu fiz uma performance muito melhor que qualquer um desses. Não estou falando que eu sou melhor que eles. Vamos ver, então. Meu nível de capital não é nem próximo ao capital deles. Então, é muito difícil produzir os retornos no meu capital com 158 bilhões de dólares. Esse é o desafio que o Ray Dalio tem. Ele tem que gerenciar 158 bilhões de dólares. Então, para operar 20 milhões versus 158 bilhões, não tem comparação. Eu posso duplicar 20 milhões. Eu posso duplicar 2 milhões. Eu posso duplicar 1 milhões. Muito mais fácil do que qualquer um possa duplicar 158 bilhões. Entendem? Então, nós entendemos que é mais fácil para performar melhor que essas pessoas. Porque eles têm que virar o Titanic. Nós podemos virar assim. Então, nós deveríamos estar performando melhor que eles. Se você não está performando melhor que o Warren Buffett, você é ruim. Ponto. O Warren Buffett se tornou um dos investidores mais celebrados e conhecidos no mundo por produzir uma média anual de ganhos nos últimos 30 anos de um pouco melhor que 15%. Eu fiz 15% semana passada. Vocês entendem? Pensem nisso. Warren Buffett tem uma média de um pouco mais de 15% anualmente por ano. Por ano. Nos últimos 30 anos. 40 anos. Essa é a média dele. Vai procurar. É louco. Ok? E aquilo é uma performance baixa para nós. Então, mas eles têm dezenas de bilhões de dólares que estão lidando. Com os casos, centenas de bilhões. E é muito mais difícil. Você não consegue os duplos como a gente consegue agora. Você não consegue comprar o suficiente para contar. Um fundo de 158 bilhões de dólares. Como você pode comprar? Mesmo que você compre algo que duplica e duplica e duplica, a porcentagem daquele investimento não pode ser grande o suficiente para impactar os 158 bilhões. Então, não é que eles não têm os dobros. Eles, como você tem tudo para duplicar. Isso é. E demora anos e anos e anos para duplicar isso. Para nós, pode demorar alguns meses, algum ano. É um jogo diferente. Tchau, 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 tchau.